Olá, eu sou a professora Brenda aqui do Graciosa e essa é a nossa terceira aula de LPF. Isso mesmo. E na aula de hoje nós vamos trabalhar cintura, circunferência de cintura. Então você não pode perder. Vamos lá? Vamos começar mais uma aula de LPF. Na aula de hoje nós vamos trabalhar cintura, então são exercícios focados nessa região. Para começar, você vai precisar de um tapete, uma toalhinha, o que você tiver aí na sua casa. Coloque ele lá no chão, porque hoje a gente vai ficar bastante nas posturas de solo. Depois disso, pode subir no apoio dos joelhos. Eu quero que você deixe os pés bem ativos lá atrás, então a unha do dedão não pode tocar no chão. Ativa dedos dos pés. Vem trazendo as mãos ao lado do quadril, e aí eu quero que você alinhe joelho, coxa, quadril, tronco e cabeça. Imagina que tem um fiozinho lá no topo da tua cabeça e esse fiozinho está te puxando lá para o teto. Uma postura bem elegante. Ativa os ombros para baixo, deslizando eles para longe das orelhas. Agora imagine que eu estou com as mãos ao lado dos seus cotovelos, empurrando os seus cotovelos para dentro. E você não pode deixar com que eles fechem. Então, empurre minha mão lá para fora. Vamos começar a respirar? Inspire, costelas e peito. Solte o ar. Inspire. Solte o ar. Vai acalmando a tua respiração. Mais duas vezes. Inspire. Solte o ar. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar devagar. Na próxima exalação, a gente vai para a primeira manobra. Então, inspire. Solte o ar devagar. A apneia vai sugando o teu abdômen. Inspire. Solte o ar e traga as mãos em frente ao quadril. Palma da mão lá para o chão e continue apertando o cotovelo para fora. Inspire. Solte o ar. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar. A apneia vai sugando o abdômen e crescendo. Cuidado para o quadril não ir para trás e o tronco à frente. Cresça. Resista. Inspire. Solte o ar e eleve os braços na altura do peito. Palma da mão lá para frente. Inspire. Solte o ar e deslize os ombros para longe das orelhas. Mais uma para a manobra. Inspire. Solte o ar devagar, apertando o cotovelos. A apneia vai sugando o abdômen. Cresce. Aperta o cotovelos. Inspire. Solte o ar e eleve os braços acima da cabeça sem subir os ombros. Ombros longe das orelhas. Inspire. Solte o ar. A apneia. Suga o abdômen e vai descendo os braços com controle. Resista. Resista. Inspire. Solte o ar. Se o meu tempo de apneia estiver muito longo para você, faça uma apneia um pouquinho menor. Não tem problema. Inspire. Solte o ar e eleve o braço direito. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue e aperte o cotovelos para fora. Resista. Inspire. Solte o ar e centralize as mãos lá na frente do peito. Inspire. Solte o ar e eleve os braços acima da cabeça. Apneia. Sugue. Manobra feita. Vai descendo os braços com controle. Devagar. Resista. Inspire. Solte o ar e eleve o braço esquerdo. Inspire. Solte o ar. Apneia. Apneia. Sugue. Inspire. Inspire devagar. Solte o ar. Centralizando. Inspire. Solte o ar e eleve os braços acima da cabeça. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar e eleve os braços acima da cabeça. Apneia. Apneia. Sugue e mantenha em cima. Resista. Ótimo. Ótimo. Cresce. Inspire. Solte o ar devagar. Vai descendo uma mão, depois a outra. Quadril fica bem em cima do joelho, dedos dos pés bem ativos lá atrás. Vou formar um triângulo, pouco à frente à linha do meu rosto. Desço primeiro os cotovelos lá para o chão e depois a testa no meio do triângulo. Aqui é importante que o seu quadril não esteja para trás e nem muito à frente. Lembra lá? Bem acima do joelho. O peso não fica na cabeça, fica nos cotovelos. A cabeça pode ficar encostada, mas não apoiada. Cuidado para não aumentar muito a curvatura da tua lombar. Mantenha a coluna neutra. Inspire profundo. Solte o ar. Não perca o abdômen. Guarda o umbigo. Inspire. Solte o ar. A apneia. Sugue. E aperta o cotovelo contra o chão. Resista. Inspire com controle. Solte o ar e não perca o abdômen. Guarda o umbigo. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar. Solte o ar. A apneia. Apneia. Sugue. Faça atenção dos cotovelos contra o chão. Resista. Última manobra. Inspire. Solte o ar. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar. A apneia. Sugue. Solte o ar. Inspire. Solte o ar. Cruza as pernas atrás ou coloca para a lateral e pode sentar. Depois que sentar, vai cruzar as pernas. Dedos dos pés bem ativos. Imagina que a ponta do dedão quer encostar lá no seu joelho. Senta bem em cima dos ossinhos do quadril e traga as mãos em cima do seu joelho. Lembra lá, se essa postura for muito desconfortável, você pode sentar em cima de uma almofada, de um travesseiro, algo que deixe o seu quadril um pouquinho mais alto. Se mesmo assim ficar desconfortável, você pode usar o apoio da parede, encostando quadril, tronco e cabeça. Cervical e lombar ficam longe da parede. Leva as mãos lá em cima dos joelhos e gira cotovelo para fora. Se ficar muito desconfortável aqui, pode trazer as mãos na coxa. Veja o que fica melhor para você. Lembra do fiozinho no topo da cabeça? Ele está te puxando para o teto e, ao mesmo tempo, você está deslizando os ombros para longe das orelhas. Inspire profundo. Solte o ar. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. São três manobras com as mãos apoiadas. Aperta a mão contra a joelha. Inspire. Solte o ar e, se os seus dedos estiverem apoiados, tire os dedos do apoio. Só a palma da mão. Inspire. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. E faça atenção com as mãos. Imagina que as suas mãos vão te ajudar para que você chegue lá no teto. Ótimo. Resista. Inspire. Solte o ar. Solte o ar. Inspire. Costelas e peito. Solte o ar devagar. Apneia. Sugue. E aperta a palma da mão contra o joelho. Resista. Ótimo. Inspire. Solte o ar e devagar eleva o braço direito. Inspire. Solte o ar e centraliza os dois braços lá no centro. Palma da mão aqui para mim. Inspire. Solte o ar e eleva. A apneia. Sugue. E aperta o cotovelo para fora. Cresce. Uma postura bem elegante. Inspire. Solte o ar. E a mão direita vai lá por dentro, por baixo da esquerda. Faça atenção de uma mão contra a outra. É isso que vai fazer com que a sua cintura ative. Inspire. Solte o ar. A apneia. Sugue. E aperta as mãos. Imagina que uma mão quer descer e a outra não deixa. Resista. Inspire. Solte o ar e vai descendo os braços devagar, com controle, levando as mãos lá para os joelhos. Inspire. Solte o ar. Mais uma para a manobra. Inspire profundo. Solte o ar. Aperta a palma da mão. A apneia. Sugue. Resista. Mantenha os dedos dos pés bem ativos. Inspire. Solte o ar e eleva devagar o braço esquerdo. Inspire profundo. Solte o ar. A apneia. Sugue. Aperta a cotovelo para fora e palma da mão contra o joelho. Resista. Inspire. Solte o ar e centraliza as duas mãos lá na frente do peito. Muito bom. Inspire. Solte o ar e eleva os braços acima da cabeça. A apneia. Sugue. E aperta a cotovelo para fora. Muito bom. Cresce o tronco. Inspire. Solte o ar e o braço esquerdo vai por baixo do direito. A mão faz tensão uma contra a outra. Inspire. Solte o ar. Desliza os ombros lá para baixo. Mais uma para a manobra. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. E faça a briga de forças lá na mão. Uma mão quer descer e a outra não deixa. Inspire. Solte o ar. Desce braços devagar. Não perde a postura das costas. Vem trazendo uma perna de cada vez aqui para frente. Não precisa estender muito. Pode deixar o joelho mais desbloqueado. Dedos dos pés lá para o teto. Faça atenção dos seus calcanhares contra o chão. Cuidado para os joelhos não se encontrarem lá no centro. Mantenha os joelhos afastados. As mãos vêm em cima da coxa. Cresce topo da cabeça. Inspire. Solte o ar. Inspire. Costelas e peito. Solte o ar. Apneia. Sugue. E aperta. E aperta. Calcanhar contra o chão. Palma da mão contra a coxa. Resista. Inspire. Solte o ar. E eleva o braço direito. Inspire. Solte o ar. A apneia. Vai sugando o abdômen. Aperta calcanhares. Aperta a mão. Aperta cotovelo. Resista. Inspire. Solte o ar. E eleva o braço esquerdo. Inspire. Solte o ar. Devagar. Apneia. Sugue. Aperta cotovelo. Cresce. Aperta o calcanhar. Resista. Inspire. Solte o ar. E a mão direita vai lá por dentro da esquerda. E aperta uma mão contra a outra. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. E faça a briga de forças lá nas mãos. Ative a cintura. Aperta. Inspire. Solte o ar. Desce braços devagar. E volta as mãos lá na coxa. Aperta. Calcanhar contra o chão. Palma da mão contra a coxa. Eu sei que começa a dar uma dorzinha no quadril. Mas aguenta. Só mais um pouquinho. Inspire. Solte o ar. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar devagar. Apneia. Sugue. Aperta a calcanhar. Aperta a palma da mão. Inspire. Solte o ar e eleva o braço esquerdo. Solte o ar e eleva o braço direito. Aperta a palma da direita. Inspire. Solte o ar crescendo. Numa postura bem elegante. Apneia. Vai sugando o abdômen e apertando o cotovelo. Lembra que a minha mão está lá no teu cotovelo. Aperta ela para fora. Inspire. Solte o ar e a mão esquerda vem por dentro da direita. E aperta uma mão contra a outra. Inspire. Solte o ar. Aperta a apneia. Sugue. Não perca a postura. Não deixe as costas arredondarem. Cresce, cresce, cresce. Inspire. Solte o ar e devagar vai levando uma mão de cada vez lá para trás do quadril. As mãos vão lá para trás do quadril. Mantém os pés como eles estão. Apoia lá calcanhar no chão fazendo tensão. Inspire. Solte o ar. Inspire. Costelas e peito. Solte o ar. Apneia. Sugue. Inspire. Solta o ar e desce um cotovelo de cada vez lá para o chão, sem deixar o abdômen expulsar. Muito bom. Aperta calcanhares. Inspire. Solte o ar. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar. Apneia. Aperta calcanhares. Sugue. Inspire. Solta o ar e sem deixar o abdômen expulsar, desce um lado lá para o chão e depois desce o outro. Abraça os joelhos no peito, compensa a coluna para um lado e para o outro. Vamos para a última postura da aula. Estende as pernas. Estende os joelhos. Deixe os pés mais afastados do quadril, as mãos já vem aqui em frente ao quadril. Não deixe os joelhos se aproximarem lá. Mantenha afastados. Ombros longe das orelhas e perceba se você está mantendo o espacinho embaixo da tua lombar. A mão direita já vem em cima da mão esquerda, fazendo tensão de uma mão contra a outra. Nariz bem apontado lá para o teto. Inspire. Solte o ar. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. Manobra feita, vai elevando os braços. Aperta uma mão contra a outra. Resista. Resista. Inspire. Solta o ar e não deixe a curvatura da tua lombar aumentar muito. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. Aperta uma mão contra a outra. Aperta a calcanhar contra o chão. Resista. Inspire. Solta o ar. E troca a mão. Inspire. Solte o ar. Apneia. Sugue. E vai retornando as mãos lá na frente do quadril. Bem devagar. Inspire. Solte o ar. E essa é a nossa última manobra da aula. Capricha. Inspire. Solte o ar. Apneia. Vai sugando, apertando o calcanhar contra o chão e uma mão contra a outra. Solte o ar. Boa. Resista. Resista. Fique o máximo que puder. Quando não resistir mais, volte controlando devagar. Muito bom. Abraça os joelhos no peito. Massageia lá a coluna. E devagar, vai deixando as pernas caírem lá para a lateral. Até sentar. Fizeram as tarefinhas lá das últimas aulas? Ainda não? Bom, vou deixar uma dessa então. Vai pegar a nossa última postura deitada com as mãos lá, uma em cima da outra. E vai fazer durante cinco minutos todos os dias. Só quero ver, hein? Vem comigo. Muito obrigada pela aula e até mais. Que estigual. Tudo bem. Tchau, tchau. Fiquei만�ousa. Tchau, tchau. dyscrata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.